Meu nome é Cristiane Fábia, eu sou professora, terapeuta floral, já venho de um trabalho de autoconhecimento, de busca. Conheço o trabalho de professor Wallace há uns 10 anos, mais ou menos, já participei de algumas palestras e nesse momento me senti à vontade para participar do curso de Cote Quantos e assim, me surpreendeu, eu vim com uma expectativa que iria ser muito bom, porque eu já tinha ouvido vários depoimentos e palestras de mim, mas assim, a expectativa foi superada em mim, porque a gente vem sempre com pensamento, mas sempre tem muito mais a aprender. Então eu expresso aqui toda a minha gratidão por todo esse conhecimento e que eu possa também partilhar todo ele, né, levando aí para os meus pacientes. Obrigada.